Olá, sociedade costumbo pop, bem-vindo de volta, daily vlog do 4 coisas, keeping up with the peixantos, que vira podcast no Deezer, Spotify, iTunes e Soundcloud, procura lá 4 coisas que você ouve ao invés de assistir esse vídeo. Mas se você já está assistindo, fica aí que começa aqui mais um bate-papo diário matutino sobre o que está rolando na cultura pop, no mundo do entretenimento, para você começar seu dia bem informado. E a principal notícia de ontem foi a liberação de fotos, fotos do que promete ser o novo clássico da ficção científica, a nova franquia de ouro, a nova meninas, meninas dos olhos da Warner, que é Duna. Duna, clássico de ficção científica, escrita por Frank Herbertz, e que está sendo prometido desde 2016 uma versão definitiva dessa saga de ficção científica para o cinema, dirigido pelo Denis Villeneuve, mesmo diretor de Blade Runner 2049, mesmo diretor de A Chegada, também filmes indicados ao Oscar, que venceram Oscars, e que ele está se dedicando com o projeto da vida dele. E ontem tivemos uma foto vazada, que é do personagem principal, o Timothy Chamele, que interpreta o Paul Atreides. Gente, eu vou pedir desculpa pela pronúncia, porque às vezes quando a gente lê, a gente não pega a pronúncia. E é por isso que eu falo Gandalf até hoje, então é muito difícil pegar essas pronúncias e falar certinho. Eu vou falar mais ou menos como é que eu lia. Então vamos lá. E na foto ele aparece, caminhando pensativo, pelas praias do seu planeta de origem, Caladan, que é um planeta oceânico, pouco antes de viajar com toda a família, a família no caso, o clã Atreides, onde eles vão viajar para um novo planeta, dessa vez um planeta desértico, bem diferente do que eles estão acostumados, onde eles vão tomar posse do planeta Arrakis, onde estão as minas de melange, que é uma especiaria, chama de Spice, muito valiosa, não só para viagens interestelares, como ela também aumenta a vida e dá superpoderes ao usuário. E lá eles vão se confrontar com a outra casa rival, a casa Harkonnen, e claro, os vermes gigantes subterrâneos que habitam o planeta de Arrakis, que são um super problema para quem quer cavar naquela região. E é uma ambientação monstruosa, é uma ambientação gigante, que tem muitos detalhes, e é por isso mesmo que eles vão adaptar o primeiro livro em dois filmes. Então se o primeiro for muito bem, eles fazem o segundo e por aí vai. E pegaram o primeiro livro, cortaram em dois, mais ou menos o que foi feito com It, do Stephen King, eles vão dividir o primeiro livro e contar a primeira parte do filme. Isso é muito bom porque o filme já foi adaptado anteriormente, em 1984, com o diretor David Lynch, que é um craque, um gênio, só que o David Lynch teve muita dificuldade em adaptar esse romance pelas grandes expectativas do estúdio, por ser um blockbuster, por ser um filme com um grande orçamento, e ele acabou se enrolando e no final o estúdio tirou da mão dele a edição final, e teve que ser tudo compactado em duas horas. Então o filme tem vários problemas por conta disso, e são problemas que o Denis Villeneuve não quer passar. Então ele decidiu fazer aos poucos, fazer a história aos pouquinhos. O total são cinco livros e um conto, e ele vai fazer só a primeira parte do primeiro livro, onde conta essa primeira fase no universo de Duna. O interessante desse universo de ficção científica é que você não vai encontrar nem computadores, nem robôs, eles são proibidos, qualquer máquina pensante é proibida nesse universo. Então é uma oportunidade da fonte humana, do aspecto humano, do aspecto filosófico, ser bastante desenvolvido nessa saga de ficção científica. E o elenco é estelar, o elenco é gigante, a gente pode ver nas fotos aqui. Já podemos ver o Oscar Isaac e a Rebecca Ferguson, que são os pais do Paul Atreides, é o Duque Leto e a Lady Jessica. Uma outra foto aqui do Paul e da Lady Jessica, aqui já no planeta desértico de Arrakis. E é engraçado que ela é só 12 anos mais velha que ele. Também temos fotos do Jason Momoa e do Josh Brolin, como os guerreiros Duncan Idaho e Gurney Halleck, que servem a casa Atreides. Também temos uma imagem geral da casa Atreides. Zendaya, que faz Chani. A Sharon Duncan Brewster, que faz a Liet Kynes, que é uma mudança, que mudaram o gênero e a etnia da personagem. No livro é o Homem Branco, que é o ecologista lá, o estudioso. E aqui é uma mulher negra. Temos uma foto aqui do Denis Villeneuve, dirigindo Javier Bardem, que também entra nesse filme. O elenco é gigante. Então, expectativas altas. O elenco é gigantesco e é o filme do fim do ano. Vai ser o filme do Natal. E tá bom, Cats também teve um elenco gigantesco e era o filme do Natal. Isso não queria dizer nada. Eu, no início, quando começava a pensar em Dune e tal, eu achei que ia ser um belíssimo do fracasso. Eu achei que ia ser tipo Valerian. Sabe a cidade dos mil planetas? Não sabe, né? Esqueceu. Então, eu achei que era tipo aquilo ali. Uma história de ficção científica bem importante, que influenciou muito, que fez muito pelo gênero, mas que a adaptação do cinema não empolga. Porém, lendo bastante e vendo esse elenco, e vendo as fotos, e principalmente imaginando o momento que o mundo estará no final desse ano, depois dessa pandemia, depois da situação econômica que virá. Então, eu acho que é o cenário perfeito para um bom filme de ficção científica, para discutir o aspecto humano, para discutir o destino da humanidade, para discutir relacionamento, para discutir sociedade, e para discutir o fim do mundo, um mundo devastado. Então, eu acho que a audiência estará no momento correto para se interessar muito por esse filme, infelizmente, né? Mas, eu acho que Duna, talvez não viesse no momento exato, no momento bom. Duna está tentando ser adaptado desde... Desde 84, quando teve o David Lynch, estão tentando adaptar de novo Duna, o Ridley Scott tentou, o Alejandro Jodorowsky também tentou adaptar Duna para o cinema, mas ninguém conseguiu. E agora, conseguiram, e o filme vai, está prometendo ser o novo Senhor dos Anéis, está, nossa, Duna, isso, Duna, aquilo. Eu estava com o pé atrás, mas agora estou começando a embarcar. Uma coisa que essas fotos indicaram, que talvez esteja deixando principalmente os fãs com o pé atrás, é a textura e as cores um pouco lavadas demais. Muito cinza, muito terra. O diretor de fotografia é o mesmo de Rogue One. Então, você vê certas similaridades. Na falta de cor, é o Greg Frazier. E o Denis Villeneuve tem essa tradição, né? Você vê o próprio Chegada. O Blade Runner também tem uma cor muito sóbria. E para ele não é a história de fazer um negócio muito colorido, como é a versão do David Lynch. O legal é que tem muitas imagens em loco, em locações. Foram gravadas no deserto de Abu Dhabi, na Jordânia. Então, é um filme que está vindo com muita expectativa, com muito poder de fogo, para poder realmente conquistar as pessoas e criar uma nova franquia cinematográfica baseada em um romance, que eu falei, teve cinco volumes, e que é o ficção científica mais vendido no mundo. É o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. É a série Dune, que agora chega em nova roupagem, com uma nova atitude aos cinemas, e ganhou minha curiosidade. Se tinha minha atenção, agora essas fotos aí ganharam minha curiosidade, e eu quero bastante ver esse filme. Agora virei minha cabeça. Essas fotos fizeram assim. Agora eu já estou achando que o momento do mundo e a seriedade com que está sendo apresentado o material, e o elenco são fatores muito bons que devem levar esse filme aí para uma boa posição de bilheteria, sim. Vamos ver como é que vai ficar o fim do ano. Eu não sei se esse filme vai ser adiado. Ele está pronto, ele está em pós-produção, cada um fazendo na sua casa, mas a possibilidade de algum outro filme entrar no lugar dele, e aí ele jogar para frente. O diretor falou que não, que a data está aprovada, está certa, que não vai mudar, e que definitivamente é um filme para ver no cinema, não é um filme para você ver em outra mídia. O Timothy Chalamet, que faz o Poet Reads, ele deu uma entrevista para a Vanity Fair dizendo que ele aceitou esse papel pelo personagem passar por uma anti-jornada do herói. Então ele é um cara que sabe seu destino, ele sabe que ele é fadado a fazer coisas gloriosas, ele é treinado para ser um grande general, para ser um grande líder, e tudo muda, tudo muda, e o cenário muda completamente, ele tem que se adaptar às novas possibilidades, que eu não vou, claro, adiantar aqui, se você não leu o livro, se você não viu o filme original, está esperando para ver o filme, não vou dar spoiler para você, mas está vindo bem, está indo bem. Já comprei, já comprei Dune. Mas e você, o que você achou das fotos? Escreve aqui embaixo, a gente continua conversando assim que esse vídeo ir ao ar, e muito obrigado por assistir e ouvir esse conteúdo no podcast, e a gente volta mais tarde, hoje tem live, hoje tem uma live especial, hoje vou fazer uma live jogando videogames clássicos, retrô, de uma certa franquia muito legal, dos quadrinhos que vocês conhecem bem. Até lá, tchau! Tchau!